É a negação da proposição, se faz calor, sempre foca, o método dos cinquenta, foca no conectivo, se faz calor em campo bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes, é, ele quer a negação, Renato o problema é de que? O problema é de negação, e aí cada conectivo tem uma maneira para você negar, tá bom? Cada conectivo tem uma maneira para você negar, eu vou falar com você aqui a maneira de negar o centão, e se liga que o que eu vou te ensinar aqui, tu vai aprender e vai acertar tudo quanto é questão, tá? Como é que faz para negar o centão? Eu vou escrever aqui, ó, negação do centão, deixa eu escrever aqui para vocês, do centão. Negação do centão, sempre, sempre, ah, sempre mesmo, Renato, só toda vez, sempre que você for negar, toda vez que você for negar o centão, você vai usar o mané. Imagina, Renato, o que é mané? Mantém e nega, tá? Mantém e nega, show de bola? Ih, diminuiu aí, o que eu fiz? Deixa eu aumentar aqui, cento e dez, deixa eu ver se foi, tá. Mantém e nega, beleza? É isso que tu vai fazer, mantém e nega, sempre, tá? Aí eu vou botar aqui, ó, chove, fazer uma divisória aqui, vou dar um exemplo. Se viajo, caso, então caso, beleza? Se viajo, então caso. Vou deixar só a tela, depois eu volto. Se viajo, então caso. Galera, sempre, eu quero negar isso daí, como é que eu vou fazer para negar isso? Pega a visão. Então, o que é o mané? Mantém e nega. A da frente, você mantém, mantém o que está escrito, a de trás, você nega, tá legal? Mas o mais importante é que você troca o centão pelo e. Então, a primeira coisa que você deve fazer, sempre que for negar o centão, é mudar ele para o e. Isso que nós vamos fazer, ó. Se viaja, então caso, vem comigo. Você, então, eu vou trocar pelo e, tá? Trocar pelo e. Trocar pelo e. E agora, eu vou usar o mané. Mantém e nega. O que é mantém e nega? Você vai manter a da frente, manter é continuar o que está escrito, tá? Mantém é manter o que está escrito mesmo. Está escrito viajo? Então, tu coloca viajo. Viajo e vai negar. Caso, tu vai botar não caso. Beleza? Então, vai ficar viajo e não caso. Acabou. Essa é a negação. Tá bom? Agora, vamos para a nossa questão. Qual é a questão? Ah, ali. Vou deixar aí para vocês tirarem o print e tal. Se faz calor em campo bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes. Primeira coisa para negar isso é você tirar o seitão, botar mais para cá e colocar o e. Uma vez que você fez isso, é só você usar o mané e ser feliz. O que é o mané? Mantém na frente e nega atrás. Faz calor em campo bom. Mantém. Como é que fica? Faz calor em campo bom. E agora nega. Os parques estão cheios de pessoas felizes. Os parques não estão cheios de pessoas felizes. Aí eu vou dar uma abreviada. Agora é só procurar qual opção tem isso. Vamos lá? Letra A. Faz calor em campo bom, ok? E os parques não estão cheios de pessoas felizes. Certíssimo. Qual o gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da Vunesp, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da Vunesp, matemática e raciocínio lógico são diferenciais. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. clica aqui embaixo, faça sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.